Olha, os radares de velocidade estão de volta, hein? Eles passaram por uma fiscalização e estão aptos a multar quem ultrapassar a velocidade permitida. Os equipamentos estão localizados nos dois sentidos desse trecho da Avenida Beira Mar. Na Avenida Etelvino Alves de Lima, sentido Avenida Augusto Franco e na Avenida Tancredo Neves, sentido Rodoviária José Hollenberg Leite. Os equipamentos estavam desativados desde outubro do ano passado. Na época, alguns motoristas receberam multas consideradas por eles indevidas e comunicaram o fato ao ITPS, o Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe. Após uma análise, o órgão identificou que os radares apresentavam falhas. Durante entrevista ao Balanço Geral Sergipe, o superintendente da SMTT disse que os equipamentos foram atestados pelo ITPS. 100% dos nossos equipamentos, dos radares, estão aptos, segundo o ITPS, a fiscalizarem. É bom que se frise que radar, de maneira geral, para a população que respeita as leis de trânsito, não é nenhum impeditivo, não é nenhum bicho de sete cabeças. Aliás, nas próprias SMTT, recebemos muitas demandas de implantação de novos radares pela cidade. 52 radares estão instalados na capital. Segundo o ITPS, as fiscalizações são feitas anualmente, ou quando reparos são realizados. O procedimento tem validade de um ano. O advogado especialista em direito de trânsito explica que qualquer motorista que suspeite da aplicação de uma multa pode recorrer, mesmo que o prazo de defesa já tenha vencido. Fundamentando a razão, o momento que ele tomou ciência foi depois da ilicitude, da irregularidade, e o recurso pode ser admitido. Só não vai ter o efeito suspensivo. Então, a cobrança será feita. Quem mora na região onde os radares voltaram a funcionar, comemorou. Minha opinião é uma boa. Não deixa de ser e de evitar acidentes por causa de velocidade. E quem quiser pode consultar a situação de qualquer equipamento instalado no país através do site do ITPS. Anote aí, www.itps.se.gov.br. Os condutores também podem acionar a ouvidoria do ITPS por meio do telefone 79, né, 3179-8055 e do site www.itps.se.gov.br. E aí, www.itps.se.gov.br.